Foi assim que acabou a maior aeronave que o ser humano já colocou no céu. Esse aí é o Hindenburg, é um balão dirigível que tinha duzentos e quarenta e cinco metros de comprimento. Ele é muito maior que o maior avião que é o Antonov 225 que tem só oitenta e quatro metros. Quando eu gravei esse avião ainda existia. Só um pouquinho menor do que o Titanic que tinha duzentos e sessenta e nove metros. Esse balão era um transatlântico, era um transporte super luxuoso e veio várias vezes pro Brasil. O problema é que pra voar dentro desse reservatório gigante tinha hidrogênio, mais precisamente duzentos mil metros cúbicos de hidrogênio. Cê sabe que o hidrogênio no momento em que ele reage com o oxigênio os dois viram água. Só que essa reação química sempre causa uma explosão. Foi isso que aconteceu em mil novecentos e trinta e sete em Nova Jersey nos Estados Unidos quando ele foi pousar do lado de uma torre, encostou na torre e acabou em fogo. Tinha noventa e sete pessoas voando, trinta e seis morreram e esse praticamente foi o fim da era dos balões dirigíveis.